Maquiagem da minha irmã! Maquiagem da minha irmã! Maquiagem da minha irmã! Pegou minha maquiagem, olha isso aqui, menina! Do que você está falando, não foi eu sua atrevida! Isso irá ter troco, minha guardia, irmãzinha! Menina, não me enche, vai ver se eu tô na esquina? Parece a minha vingança, eu já sei o que eu faço O seu cabelo está comprido, isso é o que eu acho Vai ficar mais moderninha, você sabe como é Ela está distraída, vou cortar e dar no pé Você cortou meu cabelo, olha isso aqui, guria! Ela estava muito grande, eu te ajudei, irmãzinha! Eu te pego, menina! Eu te pego, menina! Nossa, eu vou me esconder que ela tá estressadinha Onde é que ela se meteu, tenho que achar, guria! Nunca mais ela vai usar essa Maria Chiquinha Isso é pra aprender a não pegar minhas coisinhas Mamãe, a gente cortou meu cabelo! Ih, errou! Tá achando que eu sou palhaça Que eu vou ficar só na ameaça Eu adorava meu cabelão Ela arrumou, foi confusão Oi, irmãzinha, vou ali Dorme um pouquinho Qualquer coisa é só você me dar um grito Pode ir deitar, não se acanhar Enfim chegou a hora da minha vingança O seu cabelo eu vou pintar Agora ela vai me pagar um susto, ela vai levar Ah, quando eu acordaria e olhar Porque tu veio me chamar Ah, sabe que eu acabei de deitar Nada vai no espelho olhar Ah, como o seu cabelinho está Ah, o que essa garota fez com meu cabelo? Aperaí! A vingança do que pena Mataram em veneno A chatada minha irmã coloriu meu cabelão Eu não posso aceitar que isso fique assim, não O maior medo pra ela, eu sei que é assombração Isso é pra aprender a não mexer comigo, não Está na cama, vai levar um sushi E eu já me vesti de encosto e vou entrar lá sim Sai da minha cama, perto de mim Socorro, alguém me ajuda, tem uma assombração aqui Eu já vou orar, sai de reta assombração Ou então vou pegar pra você o meu sanção É melhor eu vazar, isso não vai prestar não Se a mãe me pegar, eu vou levar um cascudão A roupa vou guardar debaixo do meu colchão Pra não desconfiar que eu era assombração Irmã vem me ajudar, não tá escutando não Acabou de entrar no meu quarto assombração No meu quarto assombração Assombração, irmã! Vai, boba! Assombração existe! Existe, eu vi! Isso que tá fazendo maldade pra irmãzinha Ai, irmã! Eu tô com medo agora! Você tá muito desbordado! Não pode, não pode! Viu, rapazinho? Eu tô falando com a irmãzinha Me dá o sanção! Sai pra lá! Sanção é meu! Meu! Você tá surda, é? Lembra, irmã, do monstro? Ele falou pra não maltratar a irmãzinha Então me dá agora Não maltrata ele! Claro que não As orelhas dele Estão muito compridas Você não acha, irmãzinha? Bem melhor agora! Ah, isso vai ser truco! Quer dizer Agora não mais Viajei com medo Isso é o que nós gosta Mas se a mãe me pegar Eu sei que vou levar uma costa Vou fechar a fantasia Acender a luz E quando olhar Eu vou fazer assim, ó Eu vim te pegar, menina Fica esperta, guria Eu vim te pegar, menina Fica esperta, guria Para o monstro! Tão mole, não! Vou esperar ele aqui Com esse baldebente E aí vai sair daqui Todo coloridão E ainda vou falar pra ele Bem assim Comigo você não brinca Aqui você leva tinta Comigo você não brinca Aqui você leva tinta Agora que meu pandô tá cheio Eu vou dar aquele coxinho Hoje é o dia de dar o troco Nessa minha irmãzinha Eu não esqueci o que ela fez Com minha trancinha Eu vou na minha mochila Pegar minha tesourinha Agora ela vai ficar Sem Maria Chiquinha Acorda, acorda! Olha isso! O que eu fiz com o seu cabelo? O que é isso? Aaaaaah! Menino que tu fez isso daí É esculacho O tamanho que cortou Não dá pra fazer Nem um rabo Mexeu com a garota errada Você sabe como é Garota, agora eu te pego É melhor tu dar no pé Meu cabelo tu cortou Olha só isso aqui, guria O meu também tu cortou E eu não fiz essa gritaria Eu te pego, guria Eu te pego, guria Nossa, eu estou vazando Tá molada aí, irmãzinha Mãe, olha só o que fez Com meu cabelo essa menina Mãe, juro Eu não fiz nada com isso É mentira É tudo invenção Da cabeça dessa menina Ai, gente Minha nova moto é tão linda Eu tô apaixonada Ai, obrigado, Deus Só gratidão Ai, eu vou fazer um story Vou fazer um story Pra ser invejosos do pai Oi, galera Que me segue Dá só uma olhadinha A Cláu Cláu Está na pista Com sua nova motinha Gente, olha a Claudete Será que ela ficou rica? Agora eu e ela Vamos ter que ser amigas Claudetinha, dá licença Tô invadindo o seu barraco Bora dar um rolê de moto Pra gente armar os gatos Amiga, nas horas boas Você sabe como é Antes nem me dava ideia Por que eu andava a pé Gostei da parte dos gatos Bora lá então, amiga Arruma, eu já estou Sobe aí na garupinha Agora é nós na fita Agora é nós na fita Amiga, desci da moto Olha só ali na esquina Eu acho que isso foi paixão Logo à primeira vista Queria um contadinho Agora estou caidinha A gente mal saiu E já perdi minha amiga Oi, gatão Boa tarde Oi Nossa, que lindo Oi, tudo bem? Cara Essa loura está muito bonita Eu estou alucinado Olha pra você ver Que corpo é esse, cara? Eu estou alucinado Com essa loura não Morena Agora é morena Você está doido Aí cara Eu não vou resistir Vou ter que ligar pra loura Que é morena Eu vou ter que ligar pra ela Você está doido Loira Vamos encontrar Agora, agora Te desculpa Enrolar E a loira Eu volto a pegar Loira Já cheguei na sua casa Abre pra minha porta Estou doido Estou doido pra te agarrar Oi, Traste Tu chegou bem na hora Na hora Pra sua filha Tu pegar Hoje é o dia De olhar ela E agora Desinfeta Não consigo Nem te olhar Baby Filha linda Da mamãe Um beijo pra você Aqui, Traste Deixa eu te falar uma coisa Traz ela agora Domingo Às 4 horas Tá bom? Vou chegar domingo Só 4 horas agora Um beijo Aí cara Eu achei que eu ia dar um rolê Com a sua mãe Ela me botou Pra olhar tu Aí Dessa vez O papai se deu mal Boing